Essa experiência, ela me fortaleceu para vir para o Ministério agora como ministro e ela vai ser usada exatamente no sentido de continuar essas políticas públicas de crédito, comercialização, plano safra e esse conhecimento nos remeteu e nos remete agora a uma responsabilidade maior. Usar essa experiência do conhecimento é das esplanadas dos ministérios, seja do Ministério da Fazenda tanto quanto o Ministério do Planejamento, mas principalmente lá na Casa Civil e no Palácio para implementar uma política macro, seja ela na defesa, seja ela na questão de abertura de mercados ou na própria política agrícola. O respaldo da Presidenta da República é importante para nós fazer o fortalecimento do Ministério da Agricultura e o produtor pode ter certeza que enquanto estivermos como ministro nós vamos usar essa influência que nós temos com a Presidenta e também nos demais ministérios, assim como no Congresso Nacional para fazer o fortalecimento efetivo e a reestruturação do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem um papel importante na economia do país hoje. A produção nacional é que dá a estabilidade econômica, dá o superávit da balança comercial e ter um ministério forte, um ministro liderando esse processo é extremamente importante. E essa proximidade minha e a escolha da Presidenta, que foi uma escolha suprapartidária pelo trabalho que nós temos desenvolvido, nós vamos exercer em benefício da produção nacional, não tenha dúvida disso. Obrigado.